Adorarei, adorarei Pois o véu está rasgado e você para de ficar com a boca fechada e vai cantando pra ele Adorarei, adorarei Não me interrompa, quero adorar Eu li que o véu do templo se rasgou Eu li que agora eu Quem quer adorar ele esta manhã? O sangue que Jesus por mim derramou O que fez isso? Me deu o livre acesso pra eu entrar Quem entra comigo nesta manhã? Aleluia Ninguém agora vai sentir por mim Jamais! A tão real presença do Senhor Eu abraço ele, eu me rendo a ele Sou sacerdócio real Sou o povo adquirido E há uma tempra está comigo esta manhã Para adorar ao Senhor Quem está adora a ele? Vai dizendo Adorarei, adorarei Pois o véu está rasgado Ninguém te impede mais Você tem livre acesso Oh, adorarei Oh, adorarei Não me interrompa Não me interrompa Eu recebo Mas stitcha Você tem livre acesso